Salve, salve, famílio! Vamos bater um papizinho? Não sei, eu acho que o meu microfone não tá muito estourado, mas enfim... Primeiramente, feliz ano novo! Cara, esse ano pro canal foi incrível, mano, isso eu tenho que dizer pra vocês... E eu só tenho a agradecer tudo que aconteceu, todos os parceiros, todos os inscritos... Cada donate, cada like, cada comentário, cada gente que veio pra ajudar, mano, pra somar... Então, muito obrigado de coração, todo mundo, mano, todo mundo que colou junto... Todo mundo que colou junto e continua colando, né, mano? Então, não tem o que dizer, mano... Esse ano, pra mim, graças a Deus, foi abençoado, mano... Espero que 2022 seja muito melhor, que a gente consiga alcançar muito mais meta, né? Enfim, principal... Feliz ano novo! Próspero ano novo pra você, pra sua família... Que, mano, aproveita a companhia deles... É isso que eu tenho pra dizer, mano... Eu já tô... Eu vou chorar aqui de emoção... Mas, enfim... Essa é a verdade... Cara, o canal cresceu muito, batemos 20 mil inscritos... Cara, teve muito vídeo, tem mais de 1670 vídeos, eu acho, esse ano... Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir ir pra 2 mil vídeos ano que vem... Quero só ver, né, mano? Depende de quantos vídeos eu fizer por dia, quantas lives... Mas, mano... É um bagulho, tipo... Cara, eu não sei nem o que falar, tá ligado? É surreal, é surreal... É um bagulho que acontece, assim... Que, às vezes, acontece uns negócios que eu fico me questionando, assim... Tipo, mano, tá acontecendo mesmo? É real? Tá ligado? Mas... É muito doido, mano... É muito doido esse momento de reflexão do Rafa... Então, não vai ter corte, tá, gente? Não vai ter nada... Alguma coisa engraçada talvez tenha, mas... Que, tipo, mano... 23 mil pessoas me assistem, né? É um bagulho doido pra ficar se pensando, né, mano? Eu fico me questionando, às vezes... Eu falo de... Cara, será que eu realmente agrado 23 mil inscritos? E... Enfim... Eu pretendo, em 2022, criar um público muito mais sólido... Muito mais... Fiel, mano... Então, eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo... Faça parte desse público... Que assiste os vídeos... Não digo todos os vídeos, né, mano? Mas assista os vídeos... Comente... Faça parte do grupo do Discord... Que a gente tá tentando... Solidificar ele... Deixar ele mais... Mais... Mais ativo, mano... Então, a gente tá criando muita coisa lá... Então... Descrição, grupo do Discord... E é isso, mano... 2022... Vamos tentar... Conquistar várias coisas... Várias... 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 Superar as metas... Mas sempre... Eu sempre digo isso... Mas a gente só vai conseguir com a ajuda de vocês aí... E... Enfim... Obrigado por esse ano incrível... Esse ano maluco... Esse ano doido... Que, meu Deus... A gente foi chutando os baldes... Foi ultrapassando... Mano... Altas parceiros colando junto também... Altas conquistas pro canal... Eu até afoguei aqui... Uma das grandes conquistas... Querendo ou não... Esse headset... Essa camisa que eu tô usando... Esse microfone aqui, mano... Nosso querido patrocinador... Rocks Energy... Sempre colou junto também... E, mano... São várias coisinhas... Que no somatório... Dão uma coisa tipo... Gigantesca... Tá ligado? Por exemplo... Mano... Eu nunca imaginei... Que eu conseguiria um monitor gamer... De uma marca gamer... O teclado... O meu mouse... O meu mousepad... Mano... Tudo patrocinador... Que colou junto... Que acreditou... E se Deus quiser... No que vem... A gente vai conseguir fazer muito mais... Mano... Eu fico muito feliz... Por ter conseguido... Tá ligado? É um bagulho que eu ainda paro e penso... Cara... Eu... Tipo... Eu sempre sonhei em ter esse microfone... Hoje eu... Eu tenho... É um bagulho de doido... E as vezes eu pego... Me pego pensando nisso... E falo... Cara... Primeiramente demorou... A gente não é assim... Tipo... Virei youtuber... E comecei a ganhar os bagulhos... Não, mano... Demorou... Eu não desisti... Eu... Principalmente não desisti... Porque foi tipo... Dois anos fazendo... De graça... Tá ligado? Eu fazia porque eu gostava... Mas... É... Tu não tinha retorno... Nenhum... Fazia os vídeos... Editava... Gravava... Ninguém assistia... Ninguém me dava nada... Não ganhava dinheiro com o YouTube... Mano... Foi difícil... Várias vezes eu pensei em desistir... Mas a galera continuava... Vocês continuavam... Rafa... Continua... Não desiste... Rafa... Tu é bom... O dia tu chegar lá... Eu não cheguei ainda... Mas... Pelo menos as coisas... Vão melhorando aos poucos... E a gente vai conquistando aos poucos... As coisas... Pra continuar gravando... Pra continuar... Produzindo... O conteúdo de qualidade... Né mano... Pelo menos a gente é que tenta... Né... Então... A câmera que eu tô usando... Investimento... O computador que eu comprei... Eu não tinha um computador... Mano... Graças a Deus... Eu consegui comprar um... Em 2000 e... Desculpa... Desculpa... 2020... Eu consegui comprar um... Enfim... Tá toda a história no canal... É só conferir... Que eu mostrei meu setup gamer... Eu explico a situação... Eu tinha um notebook... Tem vídeos... Mano... Essa cadeira... É uns bagulhos assim... Que eu não acredito... Mano... Até hoje... Eu me pego pensando... Tipo... Se é real... Tá ligado? Porque... Mano... É... Sei lá mano... Rafael emocionado... Só tenho a agradecer a vocês mano... O que eu tenho... Aqui... Que vocês podem ver nos vídeos... Que eu mostro... Que eu faço unboxing... Que as marcas me dão... A... A NerdT... Aí cadeiras... Em 2019... Mano... Eu... Eu... Agradeço a vocês mano... Porque eu não tenho... Se não fosse vocês... Eu não seria nada... Tá ligado? O que é um cara falando com a câmera... Pra ninguém... Então... Mano... Não é só pelos bens materiais mano... Mas principalmente... Gravar pro YouTube... Fazer live... Cara... Me faz um bem assim... Conversar com vocês... Vocês não tem noção mano... É tipo uma terapia... Tá ligado? Então... Muito obrigado mesmo... E que 2022 mano... É que a gente possa bater... Assim ó... Muitos recordes... Cara... Vamos dominar esse YouTube... Famil Nunes aqui ó... Quero ver mano... Mete aí... Hashtag... Sou da Famil Nunes mano... E é isso Famil... Então... Feliz ano novo... 2022... Seja bem vindo... E vamos arrasar nesse canal mano... Já sabe né... Já... Na festinha... Já vai passando pros primos... Pros tio... Pra todo mundo... No canal do Rafa Nunes... Pega o telefone... Se inscreve lá... Vamos bater recordes esse ano hein... É o nosso ano... É o ano da Famil Nunes... Gente... Feliz ano novo... Valeu... Falou... E espero vocês aqui no canal... Tchau... 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 Tchau...